Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Receitinha para cuidar das mãos hoje. Hoje nós vamos usar esse creme aqui que é bem conhecido e que vocês gostam muito. É o hidratante Univea, é esse mesmo. E a novidade da vez é que nós vamos utilizar a vitamina E que você encontra em qualquer farmácia, tá bom? Tem vários preços, escolhe aquela que é mais baratinha que cabe no seu orçamento. Se você não está podendo comprar nesse momento a vitamina E, não fica preocupada não. Você pode optar em colocar uma colher de azeite de oliva, pois o azeite de oliva é riquíssimo em vitamina E, tá bom? Coloca uma colher de sobremesa de azeite de oliva e tá tudo certo. A vitamina E é um poderoso antioxidante, gente. Ela traz rejuvenescimento para a nossa pele e clareamento de manchas. Então, ela é a fonte da juventude em cápsula, tá bom? Se você comprou a cápsulazinha, então você vai utilizar um mel. Mel não, é um óleozinho. Um óleozinho que vem dentro aí da cápsula, tá bom? Gente, detalhe. Dá para usar com esse creme da latinha também. Super tranquilo, tá bom? Pode utilizar com o creme da latinha que vai dar. Eu vou fazer com esse outro aqui, certo? Mas pode utilizar. A cápsula você precisa cortar para acessar o óleozinho que tem dentro dela. Então, pega somente a quantidade que você vai usar de hidratante, parte e abre a cápsula com uma tesoura, retira todo o óleozinho dela e mexe muito bem. Lembrando que se você for utilizar a vitamina E, ou melhor, o azeite de oliva, você vai utilizar aí uma colherzinha de sobremesa e dá tudo certo também, tá bom? Não se preocupa. Pode fazer com o azeite de oliva que tá tudo certo. Então, você vai mexer muito bem. Essa é uma receita que deve ser feita à noite antes de dormir. Será aquela receita passe-dorme? É essa daqui que vocês vão passar. Não esquece de fazer um teste alérgico, gente, por favor. Aí você vai passar nos seus braços, porque o braço fica flácido. O braço também, ele tem manchas, ele envelhece, ele tem flacidez. Então, a gente precisa cuidar dos braços e vai passar nas mãos também, tá? Atenção, braços e mãos precisam ser cuidados. Você não pode esquecer dos braços. E vai passar nos dois e nas duas mãos, massageia ali um pouquinho e dorme. No outro dia você vai retirar. Essa é uma receita que deve ser feita todos os dias. Gente, paciência, disciplina e foco. Desanima não que você vai conseguir. Desanima não que logo a pele dos sonhos você vai conseguir. Beijo!